Olá, seja muito bem-vindo a Mundo Music 103.9 FM e este é o Repórter Mundo Entrevista. Antes de começarmos o programa que vamos falar sobre qualificação profissional com o diretor do Senac de Alfenas, não deixe de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. No TikTok, Mundo Music 103.9 FM, no Instagram, arroba Mundo Music 103.9, no YouTube, Mundo Music FM 103.9 e também estamos lá no Facebook. Júlio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando aqui do Repórter Mundo Entrevista. Boa tarde, Américo. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui na Rádio Mundo Music. Júlio, a gente sempre conversa com o pessoal do comércio, das empresas e fala-se muito da questão da qualificação profissional. Nós temos aqui em Alfenas uma unidade do Senac que é muito importante nessa questão da qualificação profissional. Qual que é a importância da qualificação profissional para o mercado de trabalho hoje e qual é o papel do Senac? Uma pergunta está extremamente ligada com a outra. A importância é que hoje, com toda essa evolução que nós temos em relação à tecnologia, período pós-pandêmico, então cada vez mais é importante que as pessoas se atualizem, conheçam um pouco mais as suas profissões. Então, a capacitação profissional é muito importante para isso. Então, a gente tem em Alfenas uma cidade que está em crescimento, uma cidade universitária, nós temos vários comércios aqui, prestação de serviços, turismo. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de eixo de atuação em relação ao mercado de trabalho. Então, por essa diversidade toda, é muito importante que a pessoa busque ter, de fato, aquelas capacitações que são, vamos dizer assim, comuns para todos os cargos, mas também as capacitações que são específicas para cada cargo que ela busca. Então, vou citar um exemplo, né? A pessoa que trabalha num setor de saúde, é muito importante que ela tenha qualidade no atendimento, né? Mas é importante também que ela tenha qualidade no atendimento específico para o setor de saúde, que muda muito para quem trabalha na rede hoteleira, ou trabalha em algum outro tipo de atividade, né? E o SENAC, nós trabalhamos e podemos contribuir com essa qualificação profissional, né? Nós temos diversos cursos aí em muitas áreas e que pode levar a capacitação profissional para as pessoas. É importante dizer também que essa capacitação profissional que o SENAC oferece, nesse ano de 2024, é toda gratuita. Então, eu venho, né, de um tempo aí, de um contexto, Américo, que a gente ia te pagar para fazer curso. Sem dúvida. E era caro, né? A gente trabalhava, às vezes, para pagar um curso, né? Trabalhava o mês todo para pagar um curso durante o mês. Hoje, o SENAC, ele consegue trazer, não só aqui na cidade de Alfenas, mas em todo o estado de Minas, né? Cursos gratuitos para a população. Você ressaltou aí em todo o estado de Minas. A unidade do SENAC aqui em Alfenas, ela não atende só Alfenas? Não. Nós atendemos aqui 11 municípios, né? Os mais principais, vamos dizer assim, próximos é Machado, Serrania, Fama, Campo Gerais, Turvolândia, Pôs Fundo. Então, são essas cidades mais próximas aqui que nós atendemos. E a gente também leva a capacitação. A gente tem muito aluno de curso técnico que vem de outras cidades, né? E até a unidade do SENAC, ela está estrategicamente posicionada próximo ao terminal rodoviário e pensou-se nisso, né? Há 10 anos atrás, quando trouxe a unidade para cá, muito nesse sentido de ter uma acessibilidade melhor, maior para as pessoas, né? Ter um fácil acesso também para quem vai de fora. Para quem vem de fora, desculpe. O SENAC lançou agora o programa SENAC Mais, né? Visando essa questão da mão de obra qualificada. Qual que foi a motivação do SENAC para criar esse programa que é o SENAC Mais? O SENAC, Américo, e toda a Fê Comércio, né? Que a gente faz parte de um sistema que é a Fê Comércio. A Fê Comércio, sindicatos empresariais, o SESC e o SENAC. Então, nós atendemos os contribuintes do Sistema S, né? Que contribui aí dentro do comércio, de bens, de turismo e serviços. Então, a intenção do SENAC Mais é devolver para esse público, para esses parceiros, né? Qualificação profissional de qualidade. Então, pensou-se muito nisso. E os cursos que o SENAC escolhe para o programa SENAC Mais, eles vêm de uma pesquisa, né? Que foi realizada recente com diversas empresas e empresários, né? Onde a gente percebeu, ou diversas áreas, né? Que o SENAC deveria explorar. Então, a motivação vem disso. E são cursos de rápida duração, né? Então, para a pessoa que já está trabalhando, ou para a pessoa que quer se posicionar melhor no mercado, são cursos de rápida duração, de qualificação e aperfeiçoamento, ao qual as pessoas podem, de fato, se aperfeiçoar e estar no mercado. Então, a motivação vem de tudo isso. Mas vem também de um cenário, hoje, de muito crescimento em relação às vagas de emprego, né? Então, a gente tem uma previsão, pelo Caged, de 32% de aumento, né? O desemprego também está reduzindo. A gente tem uma queda de 7,5% no desemprego no país. Então, o programa SENAC Mais, ele vem também comunicando, né? Também com essas outras informações importantes externas, para que a gente possa gerar essa qualificação e, sobretudo, atender os comerciantes aí da cidade toda, quem trabalha no turismo, trabalha na prestação de serviços. Então, essa é a nossa intenção. De que forma as empresas podem se beneficiar com esse programa, né? Para a questão da qualificação de mão de obra dos funcionários? E como é que faz para se inscrever? É simples o credenciamento. A gente está chamando de credenciamento. Então, a empresa vai buscar fazer um credenciamento com o SENAC, né? Então, a empresa precisa preencher o formulário e nos entregar também a cópia do contrato social. E tem outros documentos também, mas são documentos simples, né? Inscrições, né? Indicação de pessoas. Então, a empresa, ela credencia e indica os seus colaboradores ou outras pessoas para participar. Então, um exemplo, Américo, uma pessoa, uma dona de uma loja aqui da cidade. Ela quer credenciar. Só que ela tem dois funcionários. E ela tem uma expectativa de no final do ano, né? Ou próximo aí de algum período de campanha, por exemplo, agosto, tem o dia dos pais. Olha, então eu vou contratar lá algumas pessoas durante um período para trabalhar, né? Lá na minha loja. Essa pessoa não tem um contrato diretamente com a empresa. Só que ela pode indicar essa pessoa para fazer o curso do SENAC+. Então, não necessariamente, quem faz o curso do SENAC+, algum dos cursos, ela tem que estar registrada na empresa. A empresa, ela pode indicar pessoas, né? Às vezes, acontece muito com a empresa familiar, né? Então, às vezes, trabalha lá o pai, a mãe. Aí tem um filho, né? Que, de repente, no futuro vai trabalhar na empresa. Por isso que o programa, nós temos cursos com pré-requisito acima de 15 anos. Então, tem um filho lá, né? Adolescente, que, de repente, quer fazer um curso. Isso para ele, no futuro, trabalhar e contribuir com a empresa dele, também ele pode fazer. Nunca é perdido fazer um curso de qualificação em qualquer área. É, depois a gente vai falar um pouquinho dos títulos. Você vai perceber, e quem também está nos ouvindo e assistindo, vai perceber também que são cursos muito atrativos hoje para o mercado. E é aquilo, de fato, que o mercado tem precisado em relação à qualificação profissional. Existem pré-requisitos para participar do curso? E de que forma é feita essa seleção? Na verdade, a gente não tem um processo seletivo, né? A empresa faz indicação, a pessoa vai lá e faz a matrícula, né? E para fazer a matrícula, ela vai levar os documentos dela, histórico escolar, documentos pessoais, enfim. A gente não tem, de fato, essa questão de processo seletivo, não. Os pré-requisitos, Américo, ele varia muito de curso para curso. Por exemplo, a gente tem curso na área de saúde, que é importante que a pessoa já esteja na área. Mas na maioria, não. Na maioria dos cursos, o pré-requisito é a idade, né? Acima de 15 anos, ensino fundamental, muitas vezes incompleto, enfim. É, de fato, aquela pessoa que está trabalhando, às vezes, não teve oportunidade, né? Nem mesmo de seguir a sua... Seguir, né? Os cursos de ensino regular. E é engraçado, Américo, que é um dado importante, que geralmente a pessoa que faz o curso no SENAC, ela volta a ter essa... Esse convívio escolar. Muitas vezes a pessoa não conseguiu terminar, né? Um curso no ensino médio. Às vezes, isso pode ser também um incentivo para ela continuar seguindo lá, né? E fazendo o ensino médio e seguindo a vida dela. Mas que é um curso rápido, né? Exatamente. Depois pode voltar para o SENAC e fazer um curso técnico, quem sabe, né? Sim. Não, com certeza, qualificando a mão de obra, né? Sim. E o SENAC mais já tem algum resultado de empregabilidade, de qualificação profissional em Minas Gerais? Nós estamos fazendo esse levantamento, sabe? A gente não tem, assim, um relatório pronto ainda, mas a gente está fazendo esse levantamento. O fato é que, por conta de um programa ser mais voltado para quem já está trabalhando, né? A gente tem, sim, histórico de pessoas que tiveram ascensão do seu trabalho, né? Nós tivemos histórico também de pessoas que... E alguma instituição, porque não precisa ser empresa, pode ser alguma instituição aí de inclusão social, né? Então, a pessoa fez o curso, né? Eu sei de uma unidade... Tipo a PAC, por exemplo? A PAC, né? Por exemplo, né? A gente tem uma cidade próxima aqui que o SENAC levou curso de gastronomia para a PAC. Está sendo fantástico isso lá. Olha que beleza. No ano retrasado, Américo, nós levamos para a PAE, e não daqui de Alfenos, mas de outras cidades que está na minha responsabilidade. Nós levamos também a gastronomia e foi fantástico os cursos, né? Muito interessante. Tem planos para o futuro, para melhorar? Porque a gente chegou a falar sobre o SENAC+, né? A questão da qualificação, da importância de ser de forma gratuito, né? Quais são os cursos hoje oferecidos e se isso vai ser ampliado? Nós temos... A gente divide os cursos por eixo, né? Então, por exemplo, na área lá de beleza, né? Beleza e estética. A gente tem técnica de alongamento de unha, design de sobrancelhas, básico de maquiagem, técnica de extensão de cílios, limpeza de pele, técnica de manicure e pedicure. Então, um exemplo, né? A pessoa que faz um curso de manicure e pedicure, acho que o curso são 30 e poucas horas, 36, se eu não me engano, o investimento para a pessoa começar a trabalhar é muito baixo. Sim, tem que fazer. Com 700, 900 reais, a pessoa consegue já comprar os materiais e começar a trabalhar. Então, na área de beleza, a gente tem esses cursos, né? Limpeza de pele é um curso muito procurado, básico de maquiagem também. A gente tem os cursos na área de informática, né? A gente vai ter informática básica, que é um curso de 75 horas, né? É o básico mesmo da informática e que as empresas procuram bastante. Para a pessoa saber utilizar um computador, passar um e-mail. Exatamente. Usar uma maquininha de débito, crédito. Isso aí. Que interessante. Aí a gente tem os cursos mais voltados dentro da estética mesmo, massagem relaxante. A gente tem também na área de saúde, que é assistência, enfermagem e saúde do idoso, enfermagem domiciliar, tratamento de feridos e curativos, pediatria, oncologia e cursos para pessoas com deficiência. Então, na área de saúde, a maioria desses cursos são para pessoas que já estão trabalhando. Então, a pessoa trabalha numa clínica, trabalha num posto de saúde, a pessoa pode... Que já é um técnico de enfermagem, pode ser até mesmo enfermagem. Sim, pode ser. Porque a pessoa consegue se qualificar em uma determinada área, né? Por exemplo, esse curso mesmo de saúde do idoso é um curso muito bom. E que para quem trabalha como cuidador de idoso é um curso que pode ajudar bastante no aperfeiçoamento, né? Sem dúvida. E nós temos outros cursos, né? Por exemplo, a apresentação em público, né? Que era o chamado antigamente de oratório, mas é a arte de falar em público, finanças pessoais, qualidade no atendimento ao cliente e rotinas contábeis para não contadores, né? É uma área bem ampla, né? Vários setores. Exatamente, exatamente. E nós estamos aí, né? Buscando, você falou de uma novidade no futuro, a gente está buscando trazer os cursos de gastronomia aqui para o Senac Alfenas, né? Olha aí. Então, com certeza, segundo semestre, a gente vai ter essa novidade também de gastronomia. Que é uma pegada que está vindo junto com a questão do turismo, né? Turismo, cultura, né? Exatamente, exatamente. E a região que demanda muito de profissionais capacitados. Outro detalhe, né? Que você está falando, a questão da qualificação. A gente vê a questão do papel das instituições educacionais, o Senac, né? Como forma de qualificação da mão de obra. Porque aqui, Alfenas, nós já temos universidades, né? E tem agora, nos últimos dez anos, desde a criação do Senac, formando mão de obra superqualificada, né? Qual que é o papel dessas instituições, principalmente do Senac, na formação de mão de obra qualificada, que é o que o mercado precisa no momento? Primeiramente, a gente precisa sempre ter essa visão daquilo que o mercado precisa. Então, antes do Senac a gente fazer e criar o planejamento dos cursos, a gente tem um setor de inteligência de mercado que cuida disso, né? A gente consegue visualizar quais são, qual é a grande necessidade. Mas o grande papel nosso é realizar o sonho das pessoas. Então, quando a gente começa uma turma, como nós começamos esses dias de técnico e enfermagem, que também é gratuito, a gente vê no olho daqueles jovens, daquelas pessoas, um sonho de, daqui a dois anos, terminar e estar trabalhando. Então, por mais que a gente forma para o mercado e a gente busca isso, existe um outro plano também, existe uma outra condição que é tão importante quanto, que é realizar o sonho das pessoas, fazer com que as pessoas possam encontrar o seu caminho, encontrar a sua profissão e possam, de alguma forma, contribuir com o município, contribuir com a cidade, mas, sobretudo, contribuir com a sua casa, com a sua família, né? Então, a gente tem muitos relatos de ex-alunos nossos que estão muito bem hoje, né? Nas suas profissões, no mercado de trabalho, porque foram, fizeram o curso, conseguiram se encontrar como pessoa, conseguiram encontrar a profissão e estão trabalhando. Então, acho que um dos maiores papéis nossos é esse, é transformar o sonho. E agora, trazendo os cursos gratuitos, é também chegar numa parte da população que está em vulnerabilidade e pessoas que não teriam condições de pagar um curso. Sim. E aí, a gente tem vários alunos nessas condições, né? Então, nós temos não só os cursos Senac+, mas a gente tem técnico em enfermagem gratuito, estética gratuito, recursos humanos, segurança do trabalho, o agronegócio. Então, isso é muito importante, porque a gente está formando pessoas e realizando os sonhos delas. É importante, né? Que a pessoa conheça o Senac, possa ver as oportunidades que tem. O que você poderia me dizer a respeito das pessoas participarem? Como é que faz para fazer a inscrição? As empresas fazem inscrição? Ou a pessoa mesmo faz a inscrição? E como é que funciona? Funciona assim. A empresa, ela deve fazer o credenciamento, ela indica as pessoas, mas as pessoas também podem procurar o Senac, porque muitas vezes tem algumas instituições, né? Como eu disse, de inclusão social que fizeram lá o credenciamento, e muitas vezes ela busca aí pessoas para que ela mesmo possa indicar, né? E além do Senac+, a gente tem também o programa PSG. Às vezes a pessoa não consegue encaixar no programa Senac+, mas aquele mesmo curso nós temos o programa PSG. Por que que vem assim o programa PSG? Programa Senac de gratuidade. Ah, entendi. Então são cursos gratuitos também, que os pré-requisitos são os mesmos, o Senac+, e não necessariamente tem que ter uma empresa credenciada. Então o Senac+, ele está ligado mais à questão das empresas. Isso. Comércio, indústria e serviços. E o PSG é a população em geral. É a população em geral, né? Então basta a pessoa ter contato, fazer contato conosco, né? Então o Senac fica na Avenida Mário Barbosa Vieira, número 1174. Isso, é um pouquinho para frente lá da rodoviária, né? O ponto de referência rodoviária. Pode também nos ligar, 2141-5600, ou procurar-nos também no nosso site, www.mg.senac.br. E lá a pessoa tem informação de todos os cursos, tem o portfólio atualizado, já tem os pré-requisitos, né? A pessoa pode nos chamar também no WhatsApp, né? Esse número que eu falei também é o WhatsApp e a pessoa pode também fazer contato conosco por lá. Ok. Mais uma vez, só tenho a agradecer a sua presença aqui para falar um pouquinho de tudo que o Senac tem a oferecer e, principalmente, pessoas de casa aí, é gratuito. Não perca essa oportunidade. Fala para o pessoal não perder essa oportunidade de se qualificar. É isso aí. Você que está assistindo, você que está ouvindo aqui a Rádio Mundo Music, o Senac está de portas abertas para que você possa chegar até nós, realizar os seus sonhos, para que você possa se qualificar e buscar uma melhor colocação no mercado de trabalho ou procurar o seu primeiro emprego. Então, vem para o Senac, vem fazer parte aí da nossa história e vem se qualificar. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Mestre. E o Repórter Mundo Entrevista fica por aqui. Mas não deixe de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. No TikTok, Mundo Music 103.9 FM. No Instagram, arroba Mundo Music 103.9. Nosso canal no YouTube, Mundo Music FM 103.9. E também estamos lá no Facebook. Até o próximo Repórter Mundo Entrevista. E também estamos lá no Facebook. 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 E também estamos lá no Facebook.